Bem-vindo a nossa casa, esse é o nosso jardim, nossa piscininha, a lavanderia. Aqui é onde os meninos jogam bola, mas a gente está reformando. O salão de festas, e aqui a varadinha. Fique à vontade. Você já tem a casa mais bonita do mundo, mas se faltar qualquer coisinha, Casa Shopping, a gente vive decoração. Amém. Amém.